Música Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2018 Mais um vídeo aí da nossa série aí, Novos Legends Já passou da hora, mano, de vir aí no Pro Evolution Soccer, galera E hoje aqui, vamos falar nada mais, nada menos do que essa lenda aí, mano Chebchenko, galera, Chebchenko aí Repita aí, mano, quem jogou Wing Elev, Pro Evolution Soccer das antigas aí, mano Sabe de que é que se trata essa fera aí E eu queria agradecer muito o feedback aí, mano No primeiro vídeo nosso, que foi o que me incentivou a trazer o segundo E nós vamos continuar essa série aí, beleza? Que foi o vídeo do Vangisteroi, mano O Vangisteroi trouxe muita repercussão aí Tanto positiva como negativa, mano A positiva foi que a galera feedback top aí Dando nomes aí de outras lendas aí A negativa foi que eu errei lá o peso do Vangisteroi, mano Eu coloquei 112 quilos, mano E o set lá, galera, é 92, 95 quilos aí O Vangisteroi, Rude Vangisteroi, beleza? Já tá corrigido aí, beleza? Eu queria agradecer todo mundo que me chamou a atenção lá O feedback no Facebook foi muito top também E vocês que ainda não seguem a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram Os links tá aí na descrição, beleza, galera? Então vamos falar aqui, galera, da lenda Chevychenko, galera O ucraniano aí, Chevychenko de 28 anos Eu coloquei 28 anos por quê, galera? Porque essa idade aí é a idade que ele foi transferido por Mila E pra mim foi a melhor época aí, disparada aí O Chevychenko aí no Mila aí Artileiro total, mano Finalizador nato aí, matador, mano Que foi a época aí que ele estourou aí no Pro Evolution Soccer também Que a galera aí matou a Roda aí com o pau aí Tabelinha, ele e o Owen, mano Era tatata, já saía na cara do gol aí E eram os dois fenomenal na época aí, né? Então vamos lá, galera Vamos puxar só um pouquinho da ficha aqui do Chevychenko aqui Ele começou no time de base aí, galera Do Dinamo Kiev Ele começou em 1986 a 1994, galera Ele fez 166 jogos Ele fez 94 gols, galera Depois ele foi pro Dinamo mesmo Só que o time... O time principal, né? Do Dinamo Kiev, né? Em 1994 a 1999 Ele fez 166 jogos e 94 gols, mano Eu errei aqui no time de base ali Não tem os dados do gol Esse de 94 aí Gols e 166 partidas Foi no Dinamo Kiev Principal O time principal, beleza? Depois o Milan, mano Cresceu o zóio nele aí, galera Levou ele aí em 1999 Ele ficou até 2006 no Milan Fez 306 jogos, galera Fez 180 gols, mano Foi essa época aí que eu destaquei aí, beleza? E galera, depois o Chelsea pegou ele em 2006 a 2008 Duas temporadas aí Na verdade é uma temporada Não, é duas temporadas, né? No Chelsea 77 jogos Ele fez 22 gols, galera Depois ele voltou pro Milan de novo Por empréstimo Porque o Chelsea tinha comprado ele, né? Foi por empréstimo De 2008 a 2009 Isso sim, uma temporada 26 jogos, mano Dois gols aí Ele já tava fadigado Não deu certo o retorno dele pro Milan Não jogava já com as mesmas pessoas Com os mesmos caras aí Não eram os mesmos integrantes, né? Já tava fadigado aí o Chevchenko Depois ele encerrou, galera Em casa Retornou pra casa aí No Dinamo Kiev Em 2009 até 2012, galera Ele jogou 88 partidas E fez 30 gols, galera 30 gols E na seleção ucraniana, galera Ele jogou no Sub-18 Fez 5 gols Ele jogou também no Sub-21 Fez 6 gols E jogou também na principal aí Na seleção principal de 1995 Até 2012, galera Ele jogou 111 jogos E fez 48 gols, beleza? Então vamos lá Pra as habilidades aí E por que que ele chegou Nesse overall de 94 Lembrando, galera Pra não dar a repercussão aí Que deu do Van Steyroy O Van Steyroy Eu escolhi Aquela época Que ele jogou no Manchester Mas foi a época Que ele mais destruiu aí Porque o legend Ronaldinho Gaúcho Quando ele veio pro PES A galera pegou ele Naquela época Que ele detonou no Barcelona, né, galera? Então o Ronaldo Fenômeno Também naquela época Do Barcelona Então o Van Steyroy do Manchester E o Cevichank na época Do Mila A primeira vez Na primeira vez Que ele foi pro Mila Que ele detonou aí, galera Beleza? Então vamos lá Para as habilidades Tá aí, galera Lembrando Se você discordar De alguma coisa aí Comenta aí Qual é o número Da habilidade ali Que você daria Por exemplo Se eu der uma habilidade ofensiva Tal número Você dá a sua opinião aí Também Ou se você concordar Beleza, galera Tamo junto aí Então galera Eu dei a habilidade ofensiva Para ele aí De 94 Controle de bola aí De 85 O drible dele De 86 O passe rasteiro 79 Passa pelo alto 78 Finalização dele 94 Mano Controle de bola Aí 86 Efeito 86 A cabeçada dele Galera 85 É A habilidade defensiva Aí dele 50 E desarme 55 Ele não tem, né Força do chute, galera 90 E coloquei a velocidade Dele aí também De 90 Explosão 95 Mano Equilíbrio dele 84 Contato físico 84 Impulsão 81 Vamos lá Ver a parte 2 Agora Beleza, galera A segunda parte Tem a habilidade Como goleiro Ele não tem nenhuma, né Então ele não tem defesa Não tem chutão Não tem reflexo Não tem cobertura Mas ele tem aí A resistência de 83 Tem aí que eu coloquei, né P.O.P.E. Frequência 3 P.O.P.E. Precisão 3 Condição física 5 E resistência Lesão 3 Beleza, galera Então vamos aí Pra última parte Lembrando, galera Que isso aqui É só uma suposição Como deveria ser O Chebchenko No Pro Evolution Soc Beleza Ele tem aí, galera Também 360 graus Tem lençol Tem puxado de letra Finta de letra Cabeçada Chuto de longe Chute com peito do pé Chute de primeira Tiro rasteiro Espírito guerreiro, mano Por isso aí, galera Com todas essas habilidades aí Que eu escolhi Um a uma aí Ele chegou a esse overall aí De 94, galera Então vou deixar vocês agora Com um clipezinho aí, galera Com os gols dele aí Por onde os times que ele passaram Pra vocês Verem se vocês concordam ou não Com essas habilidades Que eu coloquei aí Mas no Pro Evolution Soc Não é leve, mano O cara destruía, mano Destruía Então fica com o clipe aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Tamo junto, galera Segundo vídeo aí Da nossa série Valeu mesmo pelo feedback de vocês Vocês são top sempre, mano Tamo junto Valeu Falou Conheça a fera Chevicinco, galera Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri